Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda. Hoje vamos fazer o teste de áudio ao ar livre da caixa de som Polyvox XC512. E neste vídeo vamos fazer também o teste de Bluetooth, para ver até o alcance que ela tem aí, né? E também vamos fazer o teste de microfone, até porque essa caixa de som tem duas entradas P10. Então, vamos iniciar esses testes. Primeiramente, galera, a gente vai fazer o teste de microfone, para ver se ela tem uma boa qualidade, para quem gosta de utilizar a função karaokê, e também utilizar a função, para quem gosta de utilizar como instrumento musicais, pois ela tem a entrada P10, né? Então dá para você estar conectando violão, guitarra, teclado, enfim. Tudo que tiver o pino P10, você pode estar conectando na caixa de som Polyvox XC512. E ela tem duas entradas, você pode estar colocando uma entrada para microfone, outra para violão, cantar ao mesmo tempo e tocar, né? Isso aí é muito bacana, dá para você estar utilizando ela dessa forma. Ou dois violão, duas guitarras, fica aí da sua maneira que você achar melhor, né? Então, galera, outro detalhe que eu queria deixar aí para vocês, é que a Polyvox, no vídeo da análise completa, eu reclamei falando sobre o aplicativo que eles têm, que conecta na caixa de som da Polyvox. Então, eu não gostei, fiz os testes, eu não aprovei, falei para vocês que não era bacana, e aí a marca entrou em contato comigo, galera, perguntando o que aconteceu, qual era o problema, e aí eu expliquei para eles que muitas pessoas estavam reclamando, que não estavam conseguindo conectar, que a função aplicativo, o aplicativo era ruim, era muito difícil, muito chato de estar conectando. Mas aí eles atenderam aí os pedidos que eu pedi para estar atualizando o aplicativo, ou criando um novo, de um jeito aí que poderia facilitar para o pessoal estar utilizando. Eu achei a proposta muito legal, eu baixei o aplicativo, olhei e vi lá as funções, é muito bacana, você pode estar controlando pelo aplicativo, a função é microfone, trocar as luzes de LED, desligar, avançar para a próxima música, voltar, play, pause, enfim, tudo pelo aplicativo você conseguiria fazer, mas como não estava legal o aplicativo, eles atualizaram, atenderam o pedido aí de trocar ou mudar, mas eles fizeram um novo aplicativo, galera, está show de bola agora o aplicativo, eu vou mostrar para vocês aqui, agora pelo app você consegue controlar tudo a caixa de som, galera, e eu vou explicar para vocês como conectar. Primeiramente você vai fazer a busca, conecta o Bluetooth normalmente do seu smartphone nele, aí você vem aqui, abre o aplicativo, o nome do app, galera, é Polyvox, você pode ir na sua loja aí de aplicativos do seu celular, tanto Apple ou Android, iOS, enfim, você pode estar procurando na Polyvox e baixando o aplicativo. Aí quando você abre ele, galera, aqui tem o Bluetooth, o equalizador, as músicas, rádio FM, as luzes, USB, cartão de memória, auxiliar, enfim, tudo por aqui você consegue controlar a caixa de som. Aí você conectou pelo Bluetooth do seu smartphone, logo em seguida você vem aqui no Bluetooth do aplicativo e faz a conexão, procura lá a caixa de som XC512 ou outro modelo de caixa de som da Polyvox e faz a conexão. Assim que você variou o Bluetooth do aplicativo e do celular, está pronto para você estar utilizando o app. Aí pelo aplicativo tem aqui, galera, você consegue mudar aqui os equalizadores, que são clássico, rock, jazz, pop, ou então o manual que você pode estar regulando o equalizador, que você melhor pode estar colocando no estilo de música que você gosta, enfim. Você coloca manual também, não só esses aí que eu falei para vocês. Por aqui você consegue controlar o volume da caixa de som também. Pelo app você consegue controlar as luzes, galera. Olha só. Aí você coloca a cor que você quer. Se você quer desligar, é muito simples, você clica lá, desliga. Olha lá que show de bola. Temos aqui a cor vermelho, amarelo, olha lá, verde, azul, olha lá, rosa. Enfim, você consegue controlar, galera, tudo pelo app agora. E o aplicativo está sensacional. Parabéns para a marca aí que atendeu os pedidos e procurou melhorar para os clientes ficarem mais satisfeitos ainda, né? E isso é muito bom, uma marca que escuta os seus clientes. Então o aplicativo está resolvido o problema que eu falei na análise completa. Então corre lá, já baixa e faz a conexão com a sua caixa de som da Polyvox. Continuando aqui, galera, vamos fazer o teste de microfone. Ela vem aqui duas entradas P10, como eu falei para vocês. Vamos fazer a conexão e ver se para microfone essa caixa de som é boa, galera. Conectei aqui, teste, um, dois, três, teste. Olha aí, galera. Para microfone, você consegue controlar o eco tanto pelo aplicativo também ou pelo menu aqui de botões que fica na parte de trás. Eu explico direitinho na análise completa como que você faz a regulagem. É um pouquinho complicado você utilizar pela caixa de som, mas pelo aplicativo agora ficou bem mais fácil, né? Dá para você estar utilizando para função karaokê, função palestras, enfim. Está legal e você consegue controlar o volume do microfone independente do volume da caixa de som. Se você quiser utilizar ela cantando música, enfim. E aí você está falando juntamente com o microfone, você pode estar controlando, abaixando o volume da caixa de som e deixando a sua voz um pouco mais alta. Isso aí é um ponto positivo dessa caixa de som. Bom, agora vamos iniciar os testes de Bluetooth e o teste de áudio ao ar livre. Vem comigo. Muito bem, pessoal. A caixa de som Polivox está ali no meio do gramado. Vou fazer um zoom aqui para vocês verem. Estou em uma distância aí de 15 metros, 12, por aí. E eu procurei, galera, como eu falei na análise completa, eu procurei sobre o Bluetooth, qual que era a versão, tanto no site ou no manual, mas infelizmente não fala qual que é a versão. Mas vamos ver aí se o Bluetooth chega aos 10 metros ou se passa, galera. Olha aí, estou fazendo a busca. Apareceu aqui, galera? Conectado. Já achou aqui o Bluetooth 512. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai fazer o teste de áudio, galera. Para você que quer fazer o melhor análise, recomendo que utilize fones de ouvido. Como de costume aqui do canal, primeiramente estará em 50% do volume, depois iria aumentar para 100%. Isso está em 50% do volume, galera. Olha o quanto ela é potente. Vamos aumentar para 100%. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Viram? O bom é que ela também tem equalizadores pré-definidos que você consegue controlar e dar uma melhor qualidade sonora no estilo de música que você gosta. E é um bom custo-benefício também, né? O melhor de tudo é o preço. Se você quer saber um pouco mais sobre este modelo, o link estará na descrição da análise completa onde eu falo todas as funções, todos os botões de comando e como utilizar passo a passo esta caixa de som. Só você estar conferindo aí links abaixo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado todos os dias assim que eu postar vídeo novo aqui no canal Jeff Recomenda. Te convido também a seguir o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Obrigado por ter ficado até agora, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.